Muito bom, velho. Ele tomou aquele tiro de M24, velho. Não. A hora não. É doido, velho. Olha a minha reação ali, foi aquela mesmo. Não tinha outra, não. Não tinha, não. Ele falou que terminou a bala. Se eu carregar aquele, ele me mata. Vou puxar o M24 com a mão e botar o tiro nele. Ele tá de frente mesmo. Certo, velho. Quebrei ele. Vai lá pra ver. Pessoal, eu tô perdendo porque eu tô zé dopinho, velho. Olha o osso. Bota, velho. Aí vê, eu já tô com a grosa na mão. E eu fico correndo atrás ainda de drop. Eu não gosto de ver o dop ficar perto de mim, não, que eu vou atrás, velho. Eu não aguento mesmo, meu amigo, pra você. Eu vi ela lá, caiu aqui, vou atrás agora. Deu o que der lá. Caiu fora. Cadê as armas daqui? O que tem? Ela aqui. Tem duas. Tem duas. Tem duas. É 12 milhatingas danosa aqui? Não, a mini. Valo, alamori. É o outro. Velho, os caras tem que mudar esse bug. O... Já tô com a mochila aqui! E tá dando, tá dando como não pegar o negocio. Pois é, tava jogando agora, tava desse jeito ai, vem aqui pegar, vou deixar a munição aqui Tava com esse mesmo problema agora É ai ai, você ta esse? Não, não vou pegar o pão, no primeiro É grande? É Achei o K1 ai? Não achei não, achei o K1, não recolhei, não achei não Ah, já ta falando sem munição cara não, vou jogar com a G aqui Ah, ta ai porra, deixei a munição ai Nossa hora Vem? Vamos embora Vamos embora Vamos embora, não tem nada Ai havia aqui, ah Vamos? Bora? Esperando Tem um carro ali, mas não pega carro não Tem um carro ali, velho Tem um carro ali, velho Ele tá feito Vamos matar esses botes Ah, vamo Vamos Pega esse carro, vamo matar E tomar o que ele já tem Pega louca! Mota esses doidinhos, né? É, vai matar mesmo! Pega o carro! Esse carro não é de bom não, né? Passa logo por cima deles! Valeu! 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 Vamo dividir a munição! Não, pega o berico. Vamos pra cá, Luch. Uma pedaça aí. Rapaz, ele não trouxe nem o carregador. Tem vídeo. Boots gostei do carregador. O cara tem que olhar esse negócio que tá dando aí. E capa 1 aqui, velho. E aí 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 4x Não quero não. E aí 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 você matou? Oi. Finaliza Pra diabos Tá pegando aí, eu não tô pegando nada não Se você tá pegando, eu vou sair Para Pegou os kits? Peguei, peguei kit não, carro tem Tá 9 e 8 Pegou, pegou a coisa não? Tá 9 e 8 é? É Bora macho Tá bugando, pô Quando vai pegar as coisas Vou fazer o que, velho Agora o arregado estendido, manda Da minha, vai pegar não? O arregado estendido da minha, eu ia ter Da minha já é teu, bora Vamos embora Deixa eu botar gasolina não? O arregado O arregado O arregado Ó enforcado O arregado Vai O arregado Bom O que está Quanto Do Aparecer Eu vou passar aqui já. 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 Eu marquei 10 vezes, macho. Ali não, Pedro. 260. Eu vou passar aqui já. 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 É nessa da ilha, hein? É Tirar as caixas daqui Tem que jogar de doido, mano Tem esse negócio aqui, não Ó, é kit, ó Birico, mano Eu quero um capa, tá ligado? Fecha a porta, tá indo lá e pega pro filho E aí Recure Vê se tem um Um capa aí pra mim Cap e colete Tem que sabo um Não vai ficar com medo não, parceria O que tá com medo? Já tá leado, leado de meio, pô Eu não queria ir sem cap, velho Colete um e um capa um aqui Ah, isso Melhorou Eu não tenho nada Capa dois Carro Capa dois aonde é? Aqui, ali, ó Do lado Tem quantos biricos, né? Tem um Tem um Três biricos e um analgésico Vai querer? Tem quantos kit? Tem quantos kit? Kit eu tenho dois Pegue mais um Fica igual Não tem que ir, não Não tem que ir, vixi Tá longe, hein? Carro, né? Não vai de carro Ou andando Andando mesmo Eu gosto assim, que não sei se fala Grosso, pô Pô, fica aqui nessa rua com medo É no descampado da porra também não vai, né? O carro aí, ó Cuidado Eu vi no tiro da esquerda É lá daquele negócio lá, velho Velho Não quer pegar o carro e se picar para lá não? Olha isso aí, velho Quer que é um descampado e da pé não vai pegar, velho Galpão ali, ó Olha esse galpão aí do lado, ó Aí É safe Na direita É Tem carro aí, ó Tem carro aí, ó Tem gente aí, vamos subir Ah, tô ficando Eu aceito o tamanho É 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 A gente pegou o melhor lugar. Aí, ó. A gente vai tomar conta dessa porta aí. Eu vou tomar conta dessa porta aí. Vamos ver. Vamos ver o Irico. Botei um, não vou botar ele agora, não. Doze. Vai diminuir. Porra, Lorde, eu sabia. Você aí de cima, ele te vê, velho. Ele vê de lá, de baixo. Tá ali. Vem da casa. É, ele tá lá. A gente tem aquela casa lá, hein. Tomei. Tomei. Lá. É, doida. Ele tá mirando em você, Rezão. Já vem ele aí, doida aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que te curar. Vamos, vamos, vamos pra cá, papá. Vai cá. Vem. Deixa eu me curar lá, pô. É, pode me curar. Me curou? Aí, tá bom. Deixa ele brigar, deixa ele brigar. Me curou? Vai, vai. Entra, 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 entra. Valeu, pô. Você viu que ele deixou? Joga, deu de... De... Opa. Calma, calma, calma. Muito calma. Muito calma, muito calma. Guarda as costas. Obrigado, viu? Hã? Vamos ter que pegar o kit dele aí, velho. Lanche o kit ele tiver aí. Vai um só. Vai um só. Pega aí que eu vou ligar aqui. Ligar aqui. O M24 tem aqui, pô. Quero nada. Achou o miricular? Eu roguei no chão. Olha o cara aqui dentro. O cara tá aí dentro. O cara tá aí dentro. Olha aí dentro. P***, pegou em mim o fogo, ó. Opa. Ó, caralho, sai. Matei. Puta merda. Não, não, ok? Ele vai parar na sexta, né? Você tá no meu sexta. Você tá dentro, hein? Tô. Só nós e dois. Calma, calma. Nós e dois. Muita calma, muita calma. Muita calma, muita calma. Muita calma. Segure, segure, bote birico. Aqui atrás, depois a gente vai para cima. Vem segurar. Tem birico? Tem. Pronto, joga birico. Olha, eles jogaram aí. Tá mais para a gente. Tá mais para a gente. Tá vendo ele? Tá mais para a gente mesmo. Dá a cara para ele der o balão. Ah, vi, vi. Tá ali na perna, na perna, na perna, na perna. Já vi lá embaixo, né? Tá bom. Tá ali, né? É. Vai ter que sair de lá. Caralho, vai, pô, 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 pô. Cadê? É. É, nós corta dois. Conta um. Conta um. E o S1 está aqui na perna, né? Olha lá. Vai lá, respeito, rapaz. Que aqui é quem não dá Bahia, rapaz. É doido, é? É respeito, é bom. É bom, eu gosto, rapaz. É doido, é? Vai para lá, homem. Agora é quem foi ouro, hein? Não, matei oitinho. Pela, né? Matei o quanto, hein? Três. Matei o foi oitinho, meu amigo. Que é que não dá barriga, rapaz. Respeite, rapaz. Nós matamos, dominamos esse negócio aí. Ai, cara. E a primeira, hum? Ai, gente. Não é doido? Não é doido? Entendeu aí, né? É, ficou um contra um contra dois. Não é isso mesmo. Ele ganhou ele porque eles tinham que tretar eles dois lá. Que negócio. Não é doido, né? No final das contas, ficar um contra dois é difícil, mano. Ai, não, hein? Ai, eu fico, né? Vou dar um like aqui no canal. Vou salvar o jogo, né? Sai. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom. Ai, foi. E aí, foi. E aí, foi oito. Caralho da ruda. Obrigado. Olá, galera. Entra aí nessa live, se inscreve nesse canal aí para ajudar. Meu amigo. Esse daí é bom para mandar para... E aí... E aí... E aí... Cadê você, meu amigo? E aí... E aí... Bora. E aí... 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 E tem jeito não. Viu, porque as vezes eu perco por causa disso, que eu não aguento ver um drop não, vou pegar mesmo. E a gente tava bem armado, agora sem colete sem nada, né? Já pensou a gente sem colete ali, a gente tava já morto já. Era ou não era? Pelo menos um pra segurar a onda, tem que ter. Colete dois tem aqui, eu já tô com três. Achou a menina aí já? Não, tem munição, eu tô com a OMP. Eu vi um estrago naquele mapa com a menina, né? Oi, tchau. Oi. Não, ali eu vou assistir de boa hoje, viu? Olha o vasilhinho. Não, é a Belly, se eu não achar ela vai jogar de Belly. Colete dois, colete dois tem por aqui, um bocado. Olha a mochila três, já tá aí, dá vontade de cá pra três. Olha, colete três tem aqui, é. Olha, sai já, pega aí. Granada. Granada. Meu amor, eu dei tudo aqui, não. Não, quase nada. Iscarelli. Se é de munição, eu vou abrir até aqui as minhas em cima dela, se eu quiser Iscarelli. O cara é KM. O cara é KM. Se você achar, eu quero ela. Quer o quê? A K47. O cara é K47. O cara é K47. Então, ele tá sempre estendido. Ah, cadê a menina? Ele não aparece, não. É a tabela aqui. Tem outra munição. É a tabela. Ah eu tô? Eu tô pra... AKM. Já me achou a KM também. Oi. Rapaz, tem que comer até um bocado Eu não quero arma pra ela Se não tivesse essa sorte, eu peguei a Rambo Eu peguei essa aí e peguei a Rambo Rapaz, é Aí agora dá uma peça pra Rambo Ah, tá aqui, ó A Rambo? A minha Aqui embaixo Agora eu vou tentar, tem carregador estendido pra M4 Opa, é, pra M4 Aí agora eu vou pegar a imagem, pegar o... Se você vier É aqui, é lá embaixo Do lado, quem tá indo aqui pra lá, do lado direito E o colete tá onde? O colete tá logo embaixo Ah, tá aqui, ó Não, essa aqui eu vou jogar Toma aqui, ó Carregador Da M4 Ah não, você quer? Não, já tenho, já tenho Bora lá pra K4 Não, eu vou jogar, eu vou jogar com a... Vou jogar com a Bela, né Cada partida eu vou jogar com a 1 agora Hum, cara, não caiu ninguém por aqui, Daniel Nem bote Aqui é Kenny Patricio, velho Você viu que a gente dominou aquele mapa lá, viu Ora não Vai fechar pra lá de novo, viu Tem uma granada aqui, só que eu tô cheio Não dá pra pegar, não Tem um kit também Vixe, cara, eu vou tirar o kit aqui Pegou a granada de fumaça, velho Tem um 12 Tem que ter ele Tem uma pletronica aqui, viu Não ouviu, né Não ouvi, cara, não Era uma 3x Tocou ela Se achar uma 4, eu te dou ela Tem munição de 9mm Ah, tá usando não, né Tira a marcação do mapa Vai correr lá, que é legal, pão Tem um carro pro lado de lá, não? Corre Tem não, vou ver o carro lá O carro lá não tem não Bora Tem um meio da 6, praticamente Ah, mas é porque esse mapa engana que só pega, né Que nem é aquele da... Aqueles dois que ficou, eram dois separados ou dois juntos, velho? É separado, mano Não, não viu, não, que um matou o outro Não, quem matou foi eu, Zezão Não, filho, eles tão atretando quando você atirou nele Isso, foi, mas quem matou foi eu Aí foi, pronto Foi Tem munição... É... Dá 7.62 pra mim Tem Dá pra me pegar lá Carrega descendido Tem aqui Não tem Três Carrega essa rua E prega essa Capa 2 você já tem, né Colete você que você já tá com 3, né Uhum E aí, vai pra onde? Vai fazer o que da vida aqui agora? Vai deixar fechar Kit tem quanto, Zé? Quatro Tá na parte que eu tenho feito É a do formato da Tânia Tá de boa Tô achando o bebê que eu tô tomando é logo Tá cheio a cheia Bora Bora Tô receio Bora, bora, bora Cefi não está, Zé Tá entendendo Vai fechar lá, depois dá ponto de novo Ah, ele tá falando Ah, entendi agora A parte maior tá pra lá Dá ponto? É mesmo, hein Vai fechar pro lado de lá mesmo Tá certo Até agora eu tô dando a risada, né, cara Você viu o cara que tava dentro da porta Você luteando ali Ele não saiu pra te derrubar, vem Você tá luteando Você tá luteando ali Agora sabe que ele ficou enrocado esperando 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 você Eu não lutei, tá luteando não, rapaz Eu botando vida Epa, M24, aqui é minha Quer a outra? Qual outra? CRL, CRL Não, eu quero não, eu quero não Rapaz, não quer CRL, meu Não, eu quero mira 3 A3 eu tenho, eu quero uma 4 Rapaz, o cara eu não quero, esse cara não Não sei o que é esse cara não, meu Eu só quero a mira que eu tenho Bicho, aqui tem birico Tem um analgésico e kit Não dá pra me pegar mais Bicho, eu tenho 5 Agora se for birico, eu pego Opa Ótimo, ótimo, ótimo Fogo Bota a pressão, né Dizer que a gente tá aqui, né É, outro kit Não dá pra me pegar, não Não, ai, a gente se quebrou pra onde a gente tava, zé cano Olha aí Tá vendo aí Ué, achei o que eu queria, velho Você é doido, velho Vamos embora Vamos embora Vamos embora Fechou um silenciador não, pra ump Silenciador não, não É, não tinha tudo já Já, achei Já aqui, né Naquela casinha, não sei não Nossa, bora Que casinha, a casinha tá lá, mano Eu não vi você lá, né Tô falando que eu não tive lá, né Não sei se deu pra onde a gente tá Onde a gente tá Vai pra lá, como é? Vai lá, lá Você tá Fica lá dentro, é? É, que é lá mesmo, a gente tá no meio Tá vendo? É, aí o drop não cai aí pra gente, né Eu nem olho No meio não cai, é brincadeira A gente tá aí, lá na serra Caiu aonde? É, em cima da serra Em cima da serra Já vi Já tem cara aí, viu É, lá, velho Nem demorou aí, já tem já É bem capaz mesmo, do jeito que fechou aí, né Eu quero pegar o galpão lá embaixo Não, não Ficar lá naquele galpão, não, velho Ali? Posso falar, amiga? Não Fala embaixo do carro, onde eu caí, porra Lá embaixo, já Não Fala engraçado, não Se for, ela tá aqui Tá bom Já sabe, pega um pujão de gasolina Ah não, vai fechar aqui, não é do outro lado Cuidado, pode ter gente aí já O que tem leção? Tem uma moto aqui 7-62 Tô cheio aí, velho 7-62 Tô cheio Vai Cara vindo, meu Deus Ô os galinhos e aqueles que passaram por a gente lá tá ligado? é olha esse franguinho né velho 762 ta onde? embaixo 3x1 tá bom não tem outra mira não? não só tem uma 3 e o piton já fechou vou passar agora sai fora é pra lá pra terra lá é pula aqui e pula aqui mesmo tá bom Apreta nessas casas ai É, tô ligado, deixa lá Não é pra lá, não é pra serra Subi logo pra gente ficar à vontade lá em cima, marcando É ou não é? É Putz, não tem ninguém nessa ponta ai Porque essa ponta quando tiver lá a gente tá marcando Quem viu a gente tá derrubando E o outro daqui vai cair ai em cima também Abri lá desse outro lado, vai ter cara subindo aqui pelo outro lado Ah, eu tô ligado Então depois a gente ir lá em cima A gente vai vilar tudo ai O negócio é chegar em cima no topo Pra gente olhar quem tá aqui e quem não tá Tá ligado não? Vou olhar pra ver quem tá aqui E depois a gente volta pra lá O drop mesmo caiu aqui em cima O cara ali O cara na frente O cara aqui na frente O cara aqui na frente O cara aqui na frente É aqui ó O cara ali E aí O cara ali O cara aqui na frente O cara ali Mкамou O cara aqui na frente O cara aqui na frente O cara aqui na frente A gente vai ver o cara aqui na frente e aí eu porque você morreu eu tenho que morrer junto é não confiar no parceiro mais não é ele não certou um tiro em mim velho e um tiro sequer e agora para você se curar rápido e aí e aí o e aí o grano e a 3 lá e bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí a três eu vou levar para você agora aí a 3 e aí e aí é um doido desse tem que andar ligeiro porque a gente vai vendo e a cadeira K98 dele não é não tá aí a três e aí pegou o bem E aí E aí E aí e o cara só querendo dominar nós dois eu vou dizer eu tirar da bichão E aí 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 é e aí e aí e aí ele veio que tava só e eu tinha visto eu nem imaginou que ele ia dar de doido correr para cima da gente para cima da gente ele é merda já se ele é doido eu sou um doido no meio tem que se ligar nas portas ai agora é que eu to olhando aqui oi bota onde é essa moto? aqui ó e vem o cara aqui viu nas portas ainda não? vem o cara aqui desse lado que estavam tirando o dedo na moto oi bota me é o capa desde o cara novinho velho nem um tiro o cara tinha tomado você não pegou o capa não entendo não e aí 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 e vai mais ainda e aí e ficar por aqui para gente não tomar essa costa aqui desse lado lado aqui que ele vai correr né e aí e aí e aí e aí e aí e aí sozinho aqui não tô indo não e aí 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 i Os caras vindo a frente, a frente, a frente Eixa macho, deixa que eles vão lá pra cima, deixa que eles vão lá pra cima É o B, é o B Deixa lá, deixa lá Vai não Derrubou qual? O que tá no negócio? É isso ai mesmo Pau ai, pau ai, pau ai pra ele não salvar Matei, matei Os dois? Matei um Vai subindo ai Outros, outros, outros Até tem aqui, mano Que linda tá aqui Calma, tinha tido nas caras só Eita lá Pronto Ah Aqui é Keno da Bahia, rapaz Ah Cê tá com medo de que, rapaz? Aqui é Keno da Bahia, puxinha Aqui é Keno e Patricio, puxa É dode, é Entra no canal ai, dá esse lacrre, minha galerinha Que é dois em seguida, hum Ah É, akui Respeta Cagou Cagou Rapaz, apareceu um negócio aí na minha tela aí Depois você vai ver aí, velho Olha que deseira da porra deu aí, velho Sei lá, velho, ainda bem que tá gravando essa pé aí Eu vou ver agora aqui, velho Patrícia? É, é isso Eu tô olhando aqui que porra foi que deu na minha tela aí, velho Vai cair aonde? Lá mesmo no nosso canal, né? É Chega lá? Chega, né? Chega que esse mapa é pequeno Cadê? Vamos dar uma olhada aqui Ah, vamos cair aqui Final A gente tá indo dessa linha aí De cair no final E tá dando certo Então Cai ali Cai aonde? Eu marquei lá no final O que caiu Vamos cair aqui, mano É, já ia dizer Vamos cair Vamos cair Vamos cair Mas isso é aonde, no jogo? Foi depois que a gente ganhou Na hora que eu cliquei Caindo dentro, ó Na hora que eu cliquei Pra começar a partida Eu tô Eu tô indo pra cá Você tá indo pra onde? Eu tô indo por você, velho Você marcou aonde? Não fui aí? O cara tá caindo junto com a gente aí, ó De junto, de junto Achou a arma aí? É a M16, velho 38, velho Ele já atirou em mim, velho Cadê? Aonde? Ele tá aí, velho Ele atirou em mim De lá Eu não tenho arma nenhuma Tá de arma, velho Tem quantas armas aí, você? Prega aqui Eu só tenho 30 tiros Aí, velho Vamos pra cima agora Já sabe que vai cair Eu e ele, que eu bebo, né? Você vai Você vai Oi Do lado dele aqui, ó Mas matei esse desgraçado Matou? É isso aí, tá certo Vamos embora É um radar de mochila 3, velho Eu tenho arma, né, velho Tem razão Então, pô A vida dele comeu ali, pô Eu mirei no chão Eu tô mirando reto, mancha Era pra ter mirado pro chão Ah, eu botei no chão Mas você não viu explodir no chão, não? Não, pô Não, não caiu, não Não, não caiu, não caiu A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Vamos conhecer isso Olha Vamos adiantar Passar lá na casa É, então. Tá vendo aí como é o percurso? O percurso tem que ser esse Tem um carro ali, quer pegar o carro? Não sei não Quer? Eu vou lá no carro Vamos embora Vai lá Tira a marcação Para o carregador da A G Aviso E aí 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 Não E aí 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 Vou jogar com a bela então, tem carregador ai e não vai com a bela Eu quero a mira investida Mira investida Olha velho Olha o que que eu faço Vai pegar Tem como trazer um? Não 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 Tem como trazer o carregador? É não, eu to É, aqui onde eu to Olha velho, o compensador da bicha ta aqui velho A bicha tava até bonitinha Carrega não é? Quer ver que a gente ta bugando pra carregar? Aqui não é safe não Bora Tem que aqui ó Passar por aqui pelo esse meio E aí E aí E aí E aí E aí É É Tá E aí E aí E aí H47 aqui, você não quis pegar ela lá, ela tá aqui ó, aparecendo pra você. Vamos correr. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, macho. Tá longe? Ok. Olha, onde é? É a escada de baixo? Ah, é. É isso. Não. 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 Tá indo pra onde? Olha, vem lá. Aqui ó. Não, não. Ele vai sair aqui ó. Tá correndo ali ó. Os dois ó. Aí, tá correndo ó. Não, ele deita no chão. Onde agora? Onde agora? Batei. Pior que tem dois caras correndo lá em cima, viu? Pra cima das casas. Nas casas de cima. Não. É, não. É ligado aí. Fique ligado. Aqui daqui não tem nada pra oferecer. Tô achando que esse cara era busto, né? Tô falando. Já vira pulão. Já vira pulão. Já vira? Acertou. Acertou? Acertou? Tá na pedra. Tá na pedra. Tá na pedra. Tá na pedra. Tá de rosa. Tá de rosa. Urra. Lejei nas costas. Aí, o que é que dá? Nas costas. Tô tomando. Porcaria. Não presta pra ficar no meio, velho. Não presta. Aí, é. Eu vim, eu vou tomar de onde. Não. 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 Não foi ele aí não. Já foi do teu lado aqui direito. E cadê daqui? Eu não sei não. Aí, macho. A gente tá no meio de vila e esse dinoparco. É. Ele aí. Eu vim aí. Não. Não adianta tu ir com ele. Ó. Ó. Tô falando. O único cara que me matou. É. 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 Tchau, tchau. 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 Vai tomar água de pouco como é? Ai não. Isso aí. É aqui, né? É Olha Olha Aquele mapa ali é o mapa da minha árvore Da Disney Como a gente ficou mirando em um ali A gente tá tomando do cara que tá mirando A gente, né, velho? Que a gente não viu É, e outro ali, macho A gente ficou no meio de village E do dinolente A gente ia levar tiro mesmo Era pra ter corrido dali Por isso que era pra gente pegar o carro naquela hora, né? E aí a gente escolhia pra sair dali de dentro, né? Não, carro não, macho Ali era pra gente ter corrido pra dentro E sair dali É Tava dentro da 6 É, era melhor Ali era melhor, porque a gente marcava melhor, né? O cara ia lá pro escoteiro É, é melhor A gente vai lá e toma Toma nosso escoteiro Cadê o... Aperta Aperta E o drop. Não, o drop. Ah, pra pedir o drop? É. Aí sim. Não achei nada ainda. É uma 6x aqui. 6? 1. 1, 4x aqui também. Não, cara 3. Bora. Vamos pra dentro da 6x, pra chamar o drop? Pode. Vamos pra cá. Não fica sensível. Vou ver aqui. O safe. Vai passar nessa casa aqui da direita não? Da esquerda? Não, mano. Vou chamar o drop. Não, dá pra agora. Deixa eu ver. Dá pra agora se você chamar não vem não, né? Por que não? Essas casas não tá safe não. Vamos chamar agora. Você tem que chamar pro lado da safe então, né? Dentro da safe você tem que chamar. Não. Ei. Não. 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 Ah não, ali é o tentativo. Você ouviu a Beli não? Não, também está atrás. Olha o outro. A lá no coqueiro? O cara do coqueiro vai correr para cá, não? O cara do coqueiro vai correr. Eu achei um drop. Só vi milime aqui. E aí? Não. Que era o... AKM, que não aparece. Acai meu, falei a você que tinha lá na casa? Você é doido? Olha que eu tava atrás do... Mamá! Olha! Eu tô aqui já! Lá pros coqueiros, cai o cara lá! Olha! Que perto! Tá! Vou soltar essa pistola ré! As casas aí na frente! Essa escada daqui eu não tenho muita boa recordação dela não! É! Sabia que eu ia lembrar! Você sabe do que eu tô falando! Tá! Granada, kit... Tô com o Mochila 1 ainda, velho! Não tô pegando nada! Bora! Eita, calma! É a hora! Então calma que eles estão no fundo! Vamos ver aqui! Tô com o Mochila 2 agora! Faz muita tempo que eu saio daí! Vá! 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 Colete dois, já tá? Eu tô com três, foda-me vergonha Eu tô querendo é carregador pra... Pra M4 Rapaz, só o que tinha carregado lá Você não pegou Dentro daquelas casas ali Você inclusive passou... Eu quero Você passou por um Você é doido? Eu passei no rio Tá ótimo Eita bravo Miopia tá sério Eita bravo Miopia tá sério Eita bravo Eita bravo Miopia tá sério Eita bravo Eita Eita bravo Eita bravo Aquelas coisas Você entra na casa que eu não entrei Quer dizer que... Rapaz... É... 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 Ainda disse que é meu filho Entrasse na mesma casa que eu não tenho... Tudo bem A... Lutearam aqui, hein? Colete dois aqui, viu? Estou de colete 2 Ele já foi aberto aqui Descorte da onde? Eu disse para você Tenha cuidado As portas estão abertas Cuidado que as portas estão abertas Sem ver o cara As portas estão abertas As portas estão abertas 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 Se... pegou caralco, já tava no skipper e pegou pegou na surpresa, o que que eu vou fazer a ferramenta recova, acho que jogou o mesmo que torno a ferramenta e pegarocou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai cair lá. Vamos 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 lá. Que nem sei. Aí é para pegar a drop. Vamos lá. Cai. Carro aí. Tito. Pega ele. Vou levar ele pela pastilha. É isso é. Vou levar ele porque aí é um carro de branco. O que é que deu esse carro? Uhum 4x aqui, tem capa? Tem uma 4x aqui, mochila 1 E agora? Vamos pra onde? Acho que tu sabe que esses drogas vão cair na beirada aqui, né? Talvez, tem um que tá no meio Mas aí é o que pega Não vai seguir o carro A 4 tá onde? Não sei não, capa 2 não, por aí, capa 1, quer dizer Eu não achei 1, nem 1, nem 2 Eu não vou pegar, eu vou pegar a 4, a 4 tá onde? Em cima Aí, vem ele aí já Já vem ele aí, prepara o carro Já vem ele aqui, é pra cima da gente Já prepara o carro? by Ele não vai pegar a esquerda Só a 10 total Aqui do lado do carro Não tem nada Soltou em cima da gente, precisa entrar não Vai Fora Eu errei treta viu? Vai É por isso que a gente quer que o carro cade fora logo, né? Ok? Sim. Só quero supor a grosa. Pode ir. A grosa. Vamos buscar. Você não tem como trazer não? Você está com as duas armas agora? Estou. Espera aí. Vamos seguir. Só quero estendido. Pega o carro e vamos cair fora. Vamos para lá para cima de novo. Para onde a gente estava não? Ou aquela casa ali. Vai. Mas o outro vai cair aí. A gente vai pegar. Quero o carregador estendido agora para a grosa. Entra 6x. Cadê o capa? Calma aí dentro. Capão aqui. Outra 6x. Olha. Virei. Pensador. Pensador. Vou ganhar 4x. Vamos pegar. 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 Tem sete medus aí não? Tem a bundinha da... News Eu na verdade eu quero é... A carga é bem escondida, meu Deus E qual? Dá grosa, né? É O 762 Vamos tirar, vamos descer aí com o carro aí devagarzinho Espera o drop passar Melhor Tem uma sala aqui embaixo Dejuntinho dessa aqui, tá vendo aí? Tá vendo o carro? Quer ver um drop? Vamos tirar pro G aí Vem na nossa direcção de novo, vej Vem na nossa direcção de novo, vej Aqui pequeno Vai cair aqui de novo Vej, ti mudou Vej, tudo dá Vem ver Já ir Aqui você vai vovendo, vai? Vem, você vai mais? Tem, você vai vovendo Tem, vocês, você vai, Lá? Não vc A gente tá meio mistando Esse dia se desligou a piora que ele solta dois Aí tu tá indo pra perto de tirar o landing de novo Não, não tinha aquilo É que a gente volta Eu quero que eu tenha dois Carregador, trágue Quatro filhos Eu quero que eu tenha dois Carregador, trágue O silenciador aqui Para que? Arma curta Arma curta Não curta não Qual que tem o molotov? Já tem Opa, cadê esse 762? Cadê esse snipe? Achei um É melhor achei não É melhor Tá vendo aqui hoje velho? Uhum O que é o 3x não? Acho que na casa que eu estava tinha ali É? 3x? É Aqui? É Mochila 3 aqui, já está é? Já, peguei do drop Bate o silenciador aqui para outra e você não disse Toma É Uma grossa Eu também estou procurando Então acho que se eu tivesse que seguir Pegue não Você não disse que tinha luteado aqui então E o P é você então Ah então esquece que você está no multi aí não Será que você está dizendo a outra Você viu um silenciado aí perto da gente? Não Não achei não 3x aqui não Logo na subida aí Na subida das escadas aí Você vai subir Vai dividir os quartos no meio Está aí não? Não Não tem não Eu tenho um aqui então Vou botar 6 aqui Eu perguntei Já luteou tudo por aqui Você disse que ia E aí 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 byando é o 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